Fala, galera! Beleza? Voltei, voltei, porque uns 3 ou 4 dias sem postar vídeos atualizados como tá armaçando os busos, com motivos pessoais, pessoal. Como vocês sabem, eu trabalhei bastante aí na alta temporada, na altíssima temporada a partir do Natal, Réveillon e agora o Carnaval acabou. E agora o movimento vai ficar mais tranquilo, eu vou conseguir tentar gravar mais vídeos pra vocês, né? Vindo a pegada frenética. O ZD é 17 de fevereiro. Nossa, o mês de fevereiro tá passando rápido, né? Janeiro passou voando. Não, janeiro demorou e fevereiro tá passando rápido. Beleza? Então bora pro vídeo. Agora são 2 horas da tarde. Acabei de fazer um guiamento aí com dois rapazes. Eles são lá da Espanha, né? Me contrataram até o tempo. E fizemos aí algumas trilhas, foi muito bacana. E agora eu vou estar gravando pra vocês como que está os usos hoje, no sábado, na parte da tarde. Bora lá. Deixei meu carro estacionado aqui em cima. E vou dar um pulinho aqui na praia de João Fernandes. Aqui é o bairro de João Fernandes. Então eu vou na praia de João Fernandes. Beleza, galera? Como eu falei, o horário é 1h53, né? Quase 2 horas. Aqui no bairro de João Fernandes, pra quem for ficar nesse bairro hospedado, pessoal, certifique-se que vocês não tenham nenhum tipo de limitação pra poder caminhar. Olha só. Aqui é a maioria das hospedagens, ó. Tem escadas. Tá vendo o tamanho? Olha a altura dessa hospedagem aqui, ó. Então vocês vão ter que ter um desgaste físico bem grande, né? Então terceira idade ou alguma limitação no joelho, né? Acaba incomodando bastante andar por aqui. Beleza, galera? Vamos lá. Aqui na frente é a praia. O tempo hoje amanheceu bem bonito, porém tá ventando bastante aqui na maior parte das praias. Principalmente as praias do lado sul. Hoje tá batendo vento no sudoeste, então as praias do lado sul são praias que tá batendo bastante vento. Quais praias são do lado sul, Kenan, tio? Caravelas, José Gonçalves, Tucuns, Geribá, Ferradurinha, Ferradura, a Praia Brava. Todas essas praias estão batendo muito vento. Agora as praias aqui do lado norte. João Fernandes, João Fernandinho, Azeda, Tartaruga, Manguinhos, Marina, Rasa, Pai Vitório. Essas praias do lado norte são praias que estão hoje mais tranquilas. Então vocês podem até pegar isso daí como estratégia, pessoal. Se aqui as praias do lado sul estiverem ventando bastante, vocês vão pro lado norte e vice-versa. Beleza? Pega essa dica aí que é muito importante pra vocês. Vamos lá. Vamos ver como tá o movimento aqui pós-carnaval. Será que depois do carnaval vale a pena conhecer Búzios, né? Será que a cidade fica mais tranquila? Será que os valores ficam mais baratos? Fica até o final que vocês vão saber tudo isso daí pra vocês programarem melhor a viagem aqui pra cidade de Armaçã, nos Búzios, né? No interior do Rio de Janeiro, pra ser mais preciso, região dos lagos. Beleza, galera? Vamos lá. Geralmente, né? Depois aí do carnaval a cidade fica mais tranquila. Os valores ficam mais em conta. Eu acabei de almoçar com o Paulo e o amigo dele que me contrataram. Aí a gente comeu uma picanha pra três, com três sucos, né? De cortesia. Deu duzentos e... Se eu não me engano, deu duzentos e nove reais. É. Duzentos e nove reais, picanha pra três e um suco, né? Um suco pra cada. Eu acho o valor ok. Valor bom, né? Então, aqui na baixa temporada, vamos dizer assim, depois do carnaval, geralmente rola essas promoções, né? Principalmente nas hospedagens. Os passeios ficam mais em conta, mas não é aquela diferença grande, né? Principalmente nos meus passeios, não tem muita... Não diminui muito o valor assim. Porque... Enfim. A hospedagem e a alimentação fica mais em conta pra vocês. Ali na frente, ó. Paraia de João Fernandes. Tá vendo só? Vamos ver como tá o movimento. Opa! Aqui, se vocês quiserem pegar Uber, pessoal, quando estiverem saindo da praia, vocês vão ter que pegar aqui, ó. Pedi o Uber. Pedi que eles vêm pegar aqui. Bom, vamos ver como a temperatura. Vê se tá marcando no painel. Deve estar marcando aí uns 35 a 37 graus. Aproximadamente. Tá bem quente, ó. 1,58. 35 graus, pessoal. Vem a data. Apareceu a data? Não, não apareceu a data, não. Mas é dia 17. Bom, como eu falei, as praias aqui do lado norte, começando em João Fernandinho, são praias que estão relativamente mais tranquilos por conta do vento, né? O vento tá de trás pra frente, né? Do sul pro norte. Tão bem mais em conta. Então, se quiserem pegar Uber, é só pedir Uber aqui, que ele vai lá, faz a volta e leva vocês. Aqui no fim do dia é mais difícil pegar Uber. Tá mais complicado. Aqui é o canto esquerdo de Jeriba... De Jeriba... Canto esquerdo de João Fernandes. Vamos ver se tá movimentado, ver se a praia tá... Cristalina. Ah, galera, o pé tá cheio, hein? Caramba, tá lotada. Não tem nem espaço de ele botar uma guarda só aí, galera. O João Fernandes tá cheio. O João Fernandinho também fica lá do outro lado. Tá bem movimentado também. Tá vendo? O mar aqui tá bem mais calmo. Mas lá pra cima já tá pra ver algumas ondulações, né? O vento tá forte pra lá. Então hoje aqui... Amanhã também, se tiver a mesma direção do vento, é melhor ficar por aqui. Agora eu vou gravar mais um pouquinho aqui. João Fernandes. A gente viu ali no canto esquerdo, né? Agora vamos partir aqui, sentido lado direito, né? Metade da praia, lado direito. Eu vou tentar gravar algumas praias aqui pra vocês verem. Então a primeira é aqui o João Fernandes. Depois nós vamos partir pra outras praias pra vermos como que está o movimento aqui. Eu acredito, pessoal, que depois agora, desse fim de semana, no caso, segunda-feira, a cidade vai ficar mais tranquila. Acredito eu. Não tenho certeza. Não é droga, é barra de chocolate. Bom, aqui já é a metade da praia de João Fernandes. Geralmente é uma área que a gente faz um mergulho com snorkel, mas hoje a visibilidade não está boa. A água, ela está um pouco turva, né? Por causa do vento, então, pra snorkel hoje não tá legal. Tem o pessoal fazendo lá, mas pra gente que conhece sabe que não tá muito legal. Você pesa mais do que o Miguel, pô. Aqui, ó, a metade da praia. Ali do outro lado, já o canto direito, galera. Agora, oficialmente, já começou o ano, né, pra nós brasileiros. Segunda-feira já começa o ano. Depois do carnaval aí, já volta tudo ao normal. Vou tentar gravar um pouquinho a praia ali, pessoal, só pra vocês verem. Dá uma descidinha aqui, ó. Piscada. Vamos ver como está a temperatura da água também. Aí, aqui já está batendo um pouco mais de vento, hein? A água está boa, a temperatura é agradável. E aí, aqui já está batendo. O que é isso? E aí você tá vendo? A pareia tá bem movimentada Aqui em João Fernandes geralmente ela é bem movimentada assim mesmo Geralmente vem bastante argentinos pra cá também Vamos lá agora Para a próxima praia E pessoal, antes que eu me esqueça Eu não consegui gravar vídeos Sobre o carnaval Porque como eu falei, eu trabalhei muito Todos os dias praticamente Durante o dia, né? Então Estava me sentindo muito cansado Aí eu não consegui gravar esse ano o carnaval pra vocês Beleza? Então Pra eu trabalhar durante o dia Chegar em casa Cansado Sair de novo Poder gravar Não dei conta, tá bom? Vou ficar devendo essa pra vocês Ano que vem Se eu trabalhar menos do que esse ano Eu vou conseguir gravar um pouco do carnaval pra vocês Beleza? Então E quem estiver no vídeo até agora, pessoal Estiver gostando aí Dos vídeos praticamente todos os dias Se não se inscreveu ainda, pessoal Se inscrevam Deixem aquele joinha Ative o sininho da notificação Pra vocês não perderam os próximos vídeos E também, pessoal Conheça melhor o meu trabalho Pra quem não sabe Eu sou guia de turismo Credenciado É... Faço passeio de barco Passeio de bug Lancha Mergulho É... Trilhas também, ó Credenciado aqui Me sigam no Instagram É... Arroba Guianativobuzos Beleza? Dá essa moral pro Guianativo Bom, agora Vou dar um pulinho ali na Praia do Canto Vamos ver se a Praia do Canto Está igual A Praia de João Fernandes E também, logo em seguida Vou ali na Rua das Pedras Tentar ir até um pouco ali No início da aula Bardot Pra vermos como está também O movimento aqui na parte central Pessoal Sabadão É... Acredito eu que as praias Como vocês viram em João Fernandes Quase todas estejam Bem movimentadas Pelo menos essas praias aqui Do lado norte, né? Que não está batendo Muito vento Então estão mais tranquilas, né? Pra poder Passar o dia, né? Porque o vento incomoda muito O vento fica chugando areia, né? Então É horrível você passar Um tempo pra poder curtir E o centro, né? Rua das Pedras Eu acho que agora Durante o dia Esteja Bastante tranquilo Vamos lá Aqui, ó Praia do Canto É uma praia que As pessoas não conhecem muito Mas é uma praia excelente Geralmente A água é sempre assim, ó Calminha Temperatura super agradável A temperatura é a mesma De João Fernandes Né? Se lá está boa Aqui também está boa Tá saindo uma água aqui Essa água aqui É a água da chuva Choveu bastante Essa noite É como que dá praia Do Canto, galera Pra lá é o final da praia do Canto Canto esquerdo E aqui É o canto direito Da praia do Canto Sentiu do centro De Búzios Essa praia aqui Ela não tem muita Infraestrutura de barraca Pessoal Então Aconselho vocês Trazerem uma cadeira Aí Guarda-sol Beleza 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 Ali na frente já fica um pouco mais movimentada, né? Porque já tá próximo ali ao centro da cidade Olha como que tá a transparência d'água, né? Tá bem clarinha Aqui dá pra fazer um snorkel, mas na parte rasa, né? Mais fácil pra fazer um snorkelzinho aí Olha lá galera, voltei aqui, fui cumprimentar aqui Um inscrito do canal Que me reconheceu aqui na Praia do Canto Como eu falei pra vocês, aqui já fica mais movimentado, né pessoal? Porque... Já fica mais perto aqui da Rua das Pedras Também tem as cadeiras de praia A partir de segunda-feira, eu acredito que aqui já não esteja tão movimentado Pelo menos se depender dos brasileiros, né? Que como eu falei, o ano já começa a partir de segunda-feira pra gente Mas Búzios é uma cidade internacional, beleza? Búzios já é uma cidade internacional, pessoal Principalmente aí argentinos, chilenos, né? Então talvez continue esse movimento aí de estrangeiros Beleza? Vamos lá Tô com a sapatilha aqui, ó Sapatilha boa Encara qualquer coisa Trilha, água Neve Pedras Tudo, galera Agora eu vou achar uma servidão aqui pra poder ir pra Rua das Pedras Achar um corredor aqui na frente Já vou sair na Rua das Pedras pra vocês verem como que tá lá Então, né, galera Cara, aqui eu já subro pra Rua das Pedras Vou subir aqui não, galera Vou subir aqui na frente Ó, pessoal, achei aqui, ó Uma servidãozinha Isso aqui era uma antiga colônia de pescadores Acho que é o Z23 É o Z23, é Aqui já saiu na Rua das Pedras, ó Colônia Agora já não é mais colônia de nada Aí, ó Rua das Pedras Vou dar uma voltinha aqui pra ver Se tá bem movimentada A Rua das Pedras tá tranquila Quem vai vir pra Rua das Pedras, né? Tendo praia aí O dia todo, né, galera? Que solzão aí O pessoal não vem pra praia pra Rua das Pedras fazer compra agora, não Vou deixar pra parte da noite Agora começou a rolar as promoções aí Como eu falei, né, de restaurante De roupas aqui também Vou ver se eu acho alguma vitrine aqui em liquidação Pra poder Tá mostrando pra vocês Aqui é a Smart Fit Academia Aqui nessa galeria Eu tenho o Ches Michu aqui, ó Pra quem curte crepe Vou dar um pulinho aqui nessa Atravessa dos Arcos Ai, que bonito, galera Que solzão lindo Isso aqui é a nossa pequena Europa de Búzios Aqui pra Rua das Pedras Agora eu vou sentir o Dor Labardor Vestido de seda de alça 150 vestidos aqui, ó Estampados Eu não sei se tá caro Tá barato até Dois Havaianas aqui Ó, costela Não, calma aí Churrasco misto pra dois Com dois acompanhamentos 140 reais Aqui, liquidação Peças a partir de 40 reais Pique seu dinheiro, galera Aí, ó Tá vendo, hein? Agora as coisas vão começar a ficar mais baratas Então A galera já aproveita essa liquidação aí Aqui os moradores Geralmente eles compram as coisas Nessas lojas de grife No centro Depois do Depois do carnaval, né? Quando passa o carnaval A gente sabe que vai entrar liquidação As coisas vão ficar mais baratas Aí eles Separam o dinheiro e compram, né? Porque são São marcas boas, né? Que duram bastante tempo Aqui, ó Assembleia de Deus Pra quem é evangélico, ó Tem uma bléia aqui, ó A bléia do Reteté A bléia do Coque Aqui o fogo desce, galera Beleza? Tranquilo? Aqui roupa, ó 30 reais, ó Suit Tem roupa de 30 Camisa de 20 Olha lá, galera Ali na frente já É Orla Bardô Também faz parte do centro da cidade Hoje à noite Deve rolar Alguma coisa de carnaval aqui Né? O carnaval acho que acabou Quarta-feira, né? Quarta-feira de cinzas Mas Sempre fica alguma coisa Sempre Continua um pouco aí O carnaval talvez aí Até domingo, né? Até amanhã Não sei Pode ser que sim Pode ser que não Aí, galera Hambúrguer Escolha um Por 13 reais Tá vendo? Caraca, hambúrguer barato, hein? 13,90 14 reais Na Rua das Pedras Em Burdes Tá de graça Aqui já começa A Orla Bardô Mas vai começar A ventar agora Porque aqui a gente Não tem a proteção Das lojas, né? Então tá Aqui o pessoal Tá fazendo embarque Desembarque Do passeio de barco Aqui, galera Quem quiser fazer Um passeio de barco Me chama no WhatsApp Meu número está No primeiro comentário fixado Como eu falei Passeio de barco? Bugue, lancha Mergulho com cilindro Trilha Enfim Bastante passeio Aqui Bem com ganha ativa Aqui é o final Da praia do canto, galera Canto direito Aqui, ó Finalzinho E aí, Michel Dá um pouquinho aí Aê, pessoal Esse aqui é o vascaíno Mais fanático de burros, ó Michel Vascaíno Tá vendo a pessoa Como tá vendo Bastante aqui agora Agora é uma rua Paralela à Rua das Pedras A Rua das Pedras Aqui pra direita Essa rua aqui Se chama Manuel Turíbio De Paris É uma rua que geralmente As pessoas gostam de comprar Lebrancinhas, né Pra dar de presente Ih, mas É Enfim É uma rua mais barata Do que a Rua das Pedras, né Vamos dizer assim Bom, pessoal Então a Rua das Pedras Qualquer servidão Que eu pegar aqui Pra direita Eu saio na Rua das Pedras Ó, aqui tem loja De capinha de celular Saída de praia Tem alguns restaurantes também Farmácias, né Vou pegar um menu Aqui desse restaurante Pra vocês Terem uma noção De como que tá O preço mais ou menos, ó Aqui, galera Aqui, massas Essa massa aqui Com molho e camarão Tá R$61,90 Tem aqui O espaguete ao molho R$37,90, tá vendo Então Bastante Opções de pratos aí Pra vocês Se deliciarem Com preço Bem acessível, né Essa rua aqui Ela É um dos Polos gastronômicos Da cidade Lembrando que Búzios tem alguns Polos gastronômicos, né Tem essa rua Turiba de Farias Tem a própria Rua das Pedras Tem a Orla Bardô Também Ela é um polo gastronômico E o mais novo É o Porto da Barra Fica lá na Praia De Manguinhos Geralmente as pessoas vão Pra ver um Porro do Sal Também Que vale a pena Então além de Bons restaurantes Lá no Porto da Barra Vocês conseguem Contemplar O Por do Sol A cidade Tá bem verdinha Por conta das chuvas Então Tá muito linda A gente gosta bastante Pelo menos Tiro por mim Bastante árvores Quanto mais verde Mais bonita A cidade fica Aqui ó Vários lembrancinhos Aqui pra vocês comprarem Dá de presente Aí ó Cachaça E mais Chapéu Do geral Agora eu vou entrar Mais uma rua Aqui pra vocês Conhecerem Um pouco mais De Búzios Uma rua Que as pessoas Não conhecem Muito Essa rua De trás Aqui Ela Ela Teve uma Reforma Agora Uns três Meses Aproximadamente Limitou Bastante O acesso De carros Agora Ela foi Desenvolvida E reformada Pra poder Estar passando Mais Pedestros Cadeirantes Também Então melhorou Bastante A acessibilidade Passa carro Mas passa Bem pouco Agora E pra estacionar Também Essa rua Aqui Tá muito limitada A questão De vagas Pra carro Por exemplo Tem um Acho que é Um carro A cada A cada Dez metros Aproximadamente Mas ficou Bem bonito Tá vendo Galera Já tá Brotando Aqui as Flores Foi uma Reforma Que a Prefeitura Fez E eu Gostei Bastante Gostei Muito Principalmente Pra Pra quem É cadeirante Facilita A locomoção Daqui a pouco Essas palmeiras Imperiais Também Estão Crescendo Vai Ficar Bem Mais Bonita Aqui A cidade Eu Parabenizo Quem fez Tem Quem Teve A ideia Quem fez Foi A gente Com nossos Impostos Mas quem Teve A ideia Está de Parabéns A equipe Da prefeitura E aqui São Uma Duas Três Quatro Cinco Vagas Aqui E aqui Também Algumas Pousadas Restaurantes E restaurante Aqui Buffet R$30 Livre Tem Restaurantes A R$25 Também Comida Liberada Aqui Pessoal Nessa rua Só pode Entrar Quem For Morador Ou Se tiver Algum Comércio Comerciante Aqui Para poder Deixar As mercadorias Aí Nos seus Comércios Bom Agora Vou dar Uma dica De ouro Para vocês Essa rua Aqui Ela sai Na Rua Das Pedras Pessoal É uma rua Que algumas Pessoas Já conhecem Ela faz Parte Da Rua Das Pedras Só que A Rua Das Pedras É uma Ali na frente A Rua Das Pedras Já é uma Parte Mais comercial Aqui Já é residencial Geralmente Quando Não tem Mais vagas Aí No centro De buzos Ali No centro Mesmo Geralmente Eu paro O carro Aqui Está vendo Que é uma Rua Mais sossegada Mais tranquila Geralmente Não fica O rotativo Por mais Que tenha Aqui o meu Fio azul Pintado Vocês podem Ver Está um pouco Apagado Já Mas Geralmente Os funcionários Do rotativo Eles não Ficam Aqui nessa Parte Então Além de vocês Conseguirem Vaga Tem uma Vaga Aqui Além de vocês Conseguirem Vaga Vocês vão Conseguir Economizar Um pouco Sem estar Pagando O estacionamento Rotativo Para quem não Sabe O estacionamento Rotativo Ele é cobrado Em praticamente Toda A extensão Aqui da cidade Principalmente No centro Em algumas Praias de buzos Está 4,80 Hora É um dólar A cota São dólares Que está 4,80 5 reais Não sei Então se vocês Gostaram Dessa dica De estacionar Aqui no centro Nessa rua Deixa o like Se vocês Não deixaram O like ainda E pessoal Também se inscrevam A gente Acaba dando duro Vou confessar Para vocês Que eu estou Bem cansado Estou até sentindo A dor no joelho Aqui agora Já tem um Um joelho direito Que eu torci Já tem uns anos Então estou sentindo Bastante Então fiz a trilha Hoje cedo A caminhada E agora a tarde Tirei o dia Para estar gravando Para vocês Então Ajuda o ganativo Também Que não está sendo Nada fácil Vamos lá Para o próximo Local Para vocês Verem como Está hoje No dia 17 Bom pessoal Agora Mais uma praia É uma praia Que eu gravo pouco Algumas pessoas Até perguntam Pô Gernatinho Você quase não grava A praia da tartaruga Por que? Mas agora Eu vou estar gravando Para vocês Verem como está Eu parei o meu carro Aqui Sempre o meu carro Para o meu carro Aqui Nessa placa Não faça do mal Uma lixeira A natureza agradece Tá bom pessoal? Para aqui Nesse estacionamento Estacionamento de moia Aqui Baixão de sombrinha Está 20 reais Mas Depois do carnaval O valor Acho que vai ficar Um pouco mais barato Deve ir para 10 Depende muito do dia Pessoal Depende aí Se é fim de semana Se é feriado Né Porque cada temporada É um valor diferente Lembrando Que Essa praia da tartaruga Vocês não podem parar o carro Na rua Por isso que tem vários Estacionamentos aqui Tem esse aqui de moia O primeiro ali Esse aqui é o segundo Tem o terceiro ali Tá bom? E vocês podem vir também de Uber Só que Vou dar uma dica Importante para vocês Uma dica de ouro Por isso que é importante vocês Esse é o melhor guia do Buses É o Uber? Melhor guia Esse é o cara O melhor Uber de Buses Valeu Obrigado Plata de queimados Plata de queimados Abraço amigão Você deve estar assistindo Nem perguntei o seu nome Então pessoal Se vocês verem de Uber Certifique-se que Aqui dentro Para vocês pegarem o Uber É difícil Porque não tem Sinal de telefone Agora Os gringos aqui Estão tentando pegar o Uber Deve estar aqui Mal tempão Esperando Às vezes Quando eu faço um passeio Eu não tenho aplicativo de Uber O que eu faço? Eu espero algum carro entrar Algum motorista entrar Eles deixam o passageiro Aí eu pergunto Se eles estão livres Se eles estão livres Aí eles falam que estão livres Eu entro no Falo para onde que é a corrida Aí eu consigo sair Então Aqui não tem Sinal Para vocês Chamarem o aplicativo Vocês vão ter que perguntar Se eles Não estão rodando Para poder Estar fazendo Uma corrida Por fora Beleza galera? Vamos lá Aqui ó Agora Para quem tem um tempo Que eu não venho Para a cidade Para a Praia da Tartaruga Vocês vão notar Uma certa diferença Chegando ali Vocês vão ver Que a Praia da Tartaruga Está completamente Diferente Fica aí Para vocês Saberem O que eu estou Falando Beleza? Aqui tem a Praia da Tartaruga E também tem A Praia da Tartaruguinha Que eu vou tentar Mostrar para vocês Como que está o acesso Até a Tartaruguinha Eu particularmente Gosto Mais Da Tartaruguinha Vocês vão entender aí A diferença Da Praia da Tartaruga Para a da Tartaruguinha Tá bom? Aqui na frente Nós temos aí O banheiro público Então é uma praia Que tem uma Certa Infraestrutura de banheiros Masculina aqui E o feminino ali É um container Acredito eu Que seja É um container Provisório Tá bom? Aqui pessoal É um restaurante Uma estrutura bacana É um restaurante Da Tartaruga Também tem A pousada Da Tartaruga Às vezes Vocês Vão querer Ficar próxima A pousada Da Tartaruga Vocês podem ficar Nessa pousada Vamos ver como que está O movimento aqui Deixa eu ver Agora São 13 e 17 Galera 13 e 17 Agora Aí já começou Vocês já começaram A perceber a diferença Da praia Da Tartaruga Olha só A diferença Galera Quem já veio Alguns Vamos botar Dois anos Atrás Vai notar A diferença Quais são As diferenças É que aqui em cima Onde que eu estou passando Aqui Ficavam Os quiosques De madeira Tá bom? Ficavam os quiosques Só que O Ministério Público O MP Acabou Vamos dizer Mandando Enfim Deu uma Um prazo De três dias No verão No final do verão Do ano passado Então vai fazer um ano Deu um prazo De três dias Pra eles derrubarem Todos os quiosques De madeiras Aqui de cima Então pra poder Preservar aí A mata nativa Replantar As vegetações nativas Eles deram Esse prazo aí Derrubaram todos Eram Quatorze Quiosques De madeira Aí derrubaram todos E agora Os únicos que tem agora É nessa parte de baixo Aqui ó Tá vendo? Essas quiosques Essas estruturas Aqui de baixo Aqui é uma planta Nativa Isso aqui é uma rexinga Né? Eles derrubaram os quiosques Pra poder fazer O replantio Da Da rexinga Aqui Olha a quantidade De pessoas Que tem na Praia da Tartaruga Também Tá bem movimentada Os argentinos Mas particularmente Vamos botar aí Aqui 70% Das pessoas Que trabalham E frequentam A Praia da Tartaruga São os argentinos Tem bastante mesmo Tem muito Então pessoal Aqui a Praia da Tartaruga Tem essa parte Que dá Muita infraestrutura De barraca Muito quiosque Não sei como Que funciona Aqui Acredito eu Que eles cobram O consumo mínimo Eu não sei Que cada quiosque Funciona de uma maneira Diferente Que é na região Então fica difícil Eu dar uma certeza Pra vocês Alguns cobram Consumo mínimo Outros cobram Apenas o aluguel Da cadeira O guarda-sol E vocês pagam O que vocês consomem Tá bom Então Cada praia Aí na região Tem uma maneira De trabalhar Diferente Uma do outro Beleza galera Vamos ver O cachorrinho Spiderman É galera Praia da Tartaruga Tá cheia Tem um tempo Que não vê Essa praia Sem movimentada Água boa também Aparece bastante Com a praia Do João Fernandes Mais azeda Muito argentino Aqui Muito mesmo Tanto passeando Quanto Trabalhando Agora eu vou levá-los Aqui é toda extensão Na praia da Tartaruga Agora eu vou levá-los Na praia da Tartaruguinha É uma praia Que eu gosto mais Porque Ela não tem Infraestrutura De barracos Barracos É uma praia mais É uma parte mais Selvagem Vamos dizer assim Ah, meto que Develo Controle Relaxa Jesus Vamos lá agora na tartaruguinha Agora a maré tá um pouquinho alta Aí quando a maré tá um pouco baixa O pessoal atravessa pra ir naquela ilhazinha ali Também é bacana Mas a maré agora já está um pouquinho alta O pessoal tá se aventurando pra ir lá Não tem muita coisa ali não Ali é só rochas mesmo Não tem nada Demais não Tartaruguinha, pessoal A gente pode passar por aqui Só que a maré tá alta Tá vendo? Então tem que passar aqui no sapatinho Como eu tô com essa patilha aqui Aí fica tranquilo pra passar Fica mais fácil Mas o recomendado é com a maré baixinha Vamos lá Aqui em cima o restaurante Esse restaurante aqui é aberto ao público Quem quiser almoçar aí Deixa eu ficar à vontade Tem um drone aqui grandinho em cima Rapaz, esse drone aqui é grande Esse drone é potente Não é o mesmo do meu Esse daí parece ser mais Esse é mais robusto Bonitão Tem um casal ali em cima Tem um casal ali em cima Tem um casal ali em cima O meu tá em casa O meu tá em guardado Aí pessoal, tá vendo? Aqui é o acesso Essa parte que já tá desmoronando Muito, né? Por conta da... O mar, né? Tá pegando de volta o que é dele Então tá caindo Cada vez mais aqui O muro Tá desmoronando aqui Tá ficando Bem complicado Passar aqui Ainda mais se for descalço Pessoal Toma cuidado Tem muito vergalhão Beleza? Aqui de sapatilha, ó Faça um investimento Na sapatilha aqui Vocês não irão se arrepender Vamos lá Eu tô acabando já com a bateria Tá com 19% Já tá Chegando já na reta final Aqui não é tartaruguinha ainda Mas é uma prainha boa também Pra vocês ficarem bem tranquilos Então vocês Já conseguem ver a diferença aí Da tartaruga Pra esse lugar, né? Você viu a quantidade de pessoas que tem lá E aqui, ó É só paz Do jeito que o Guernativo gosta, né? Sem ninguém Aqui é só trazer o Culler Cadeira de praia O lanchinho E ficar aí, ó Curtindo O que é de melhor, né? Que o Criador fez pra gente A natureza Aqui na frente Que é a tartaruguinha, galera, ó Só passar aqui nas rochas Olha que tranquilidade Aqui são duas praias praticamente Tem duas repartições, né? Essa praia aqui do lado Tem a primeira aqui A areia E a segunda lá na frente Muito bacana Vou gravar até onde Que der aqui A bateria É uma prainha aqui, ó Tá vendo? Faz parte também aí Da tartaruguinha Essa aqui é a primeira parte E a segunda é a repartição Que tá lá na frente Tá lá na frente Bom, pessoal, então Essa aqui é a primeira prainha, ó Tá vendo? Tranquilidade Agora eu vou levá-los ali Na segunda praia E vão ver também Que é sossegado Geralmente quando eu tenho Algum tempo vago aí No meu dia Eu costumo Vim pra cá Vamos lá, galera Bom, quem tá no vídeo Até agora, galera Tá chegando aí Reto final Deixa o like Pegaram muitas dicas, né? O Guia Nativo aí Tá fazendo um esforço Pra dar muitas dicas Pra vocês Vamos se inscrevendo, pessoal Aqui é uma parte Que eu sou extremamente apaixonado Tem muitos quartos brancos O tamanho dos quartos brancos Enormes E também um pouco aqui, ó Da areia roxa Vou mostrar aqui na frente Um pouquinho da areia roxa Aqui em Búzios tem a areia vermelha, né? Aquela praia do forno A areia roxa também, ó Não sei se dá pra Pra pegar bem aqui o vídeo Na GoPro Mas é roxa É roxinha Ainda brilha O tamanho do quartos branco Ó, linda Quartos lindos É isso aí, galera Finalizar aqui Amanhã, se Deus quiser Tem mais pra vocês Beleza? Valeu, galera Até a próxima E agora eu vou dar um mergulho aqui Pra revigorar Ir pra casa editar o vídeo E subir pra vocês Até a próxima Tchau, tchau